5 grandes curiosidades sobre Getúlio Vargas Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História Eu sou Hugo Figueiredo e no vídeo de hoje vou falar sobre essas 5 curiosidades que pouca gente sabe sobre Getúlio Vargas e que eu vou trazer aqui para vocês que estão inscritos no canal Mergulho na História tendo como base o trabalho da trilogia do jornalista Lira Neto que fala sobre Getúlio Vargas, tá bom? Pessoal, é importante que eu já fale que vocês se inscrevam aqui no canal para acompanhar semanalmente vídeos novos sempre aos dias de domingo Bom, curiosidade sobre Vargas Pessoal, a primeira grande curiosidade sobre Vargas é que o que aconteceu? Ele nunca viajou para fora do país, exatamente isso Apesar de ser chefe de estado, Getúlio Vargas nunca se ausentou do Brasil nem para fazer acordos estrangeiros Apesar de ter desenvolvido a indústria nacional Naquele momento, Getúlio Vargas via com maus olhos sair do Brasil porque ele tinha muito medo que ocupasse o seu cargo de presidente da república Lembrar que no Brasil, desde 1920, existia uma série de problemáticas que envolviam conflitos de pessoas interessadas em retirar o presidente eleito realizar golpes, realizar contragolpes e assim sucessivamente Então, ele nunca viajou para fora exatamente com medo que utilizassem a sua vacância para ocupar o carro que, no seu entendimento, era legítimo Pessoal, a segunda curiosidade sobre Getúlio Vargas é que quando ele chegou ao poder em 1930, mediante o processo revolucionário que ficou conhecido como Revolução de 1930 ele utilizou aviões, certo? Então, ele utilizou aviões para realizar ataques ao solo Então, quando ele chegou ao poder, na condição de presidente ele retirou aviões das forças estaduais em especial da Força Paulista, da Polícia Militar Paulista E por que ele fez isso? Porque ele tinha medo que São Paulo, o estado de São Paulo descontente, naturalmente, com a sua chegada ao poder utilizasse essa invenção tecnológica para tentar derrubar o seu governo Então, ele retirou, estrategicamente, de forma muito sábia aviões de São Paulo Outra coisa que ele fez, pessoal foi restringir a utilização de armamento das polícias militares forças locais Então, essa história de que era arma ainda hoje tem isso arma de uso restrito das forças armadas Então, Getúlio Vargas, ele implantou essa limitação porque ele sempre queria que as forças federais tivessem um poderio militar superior às forças estaduais exatamente com receio de que as forças estaduais tentassem atentar contra o seu governo Uma outra curiosidade, pessoal ainda sobre Vargas A quarta curiosidade é que a sua filha, Alzira Vargas, exercia a função de secretária direta dele se comportando exatamente como uma conselheira alguém que ia facilitar os encontros deles de Getúlio com personalidades políticas inclusive auxiliá-lo na tomada de grandes decisões nacionais Pessoal, a quinta curiosidade sobre Getúlio Vargas é exatamente que quando ele exercia aqui no Brasil a ditadura do Estado Novo, que deu início em 1937 A Força Expedicionária Brasileira foi, participou, teve participação ativa na Segunda Guerra Mundial e ao retornar, não estava satisfeito com que no cenário nacional existisse uma ditadura Não faria sentido o Brasil enfrentar uma ditadura no teatro de guerra europeu e aqui em território nacional a gente ter um regime não democrático Então o que aconteceu? Getúlio foi retirado do poder e nesse momento ele, apesar de muito descontente, ele não exerceu grande força para poder permanecer Já no momento que ele foi eleito, depois disso, ele chegou ao poder pelo voto Então o que aconteceu? Todo o processo, que ali a gente já está falando de aproximadamente 1954 onde já se falava em retirá-lo à força do poder ele pegou e falou assim Olha, eu não, desta vez, eu não vou sair do palácio porque da outra vez eu tinha sido, nas palavras dele eu tinha sido colocado lá através de um processo revolucionário Agora é diferente Agora eu fui eleito Então ele se recusou a sair e acabou no desfecho de como terminou o seu processo na vida política que todos nós sabemos Então ele retirou a questão da vida Vocês já sabem do final de Getúlio Vargas Então ele utilizou essa frase Então é isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, deixa o like e se inscreve aqui no canal para receber sempre vídeos novos aos domingos E se ficou aqui alguma curiosidade alguma dúvida que você gostaria de tirar sobre a figura de Getúlio Vargas é só perguntar aqui nos comentários Pessoal, muito obrigado Até a próxima Valeu